Fumaça de incêndios no Brasil pode afetar países vizinhos e chegar a Argentina e a Uruguai. E você vai ver ainda. Justiça concede habeas corpus e manda soltar Deolane Bezerra. Avião de pequeno porte bate em van de passageiros e moto que transitavam por rodovia antes de cair na zona sul de Teresina, no Piauí. E ainda, Paris se despede das Paralimpíadas e Brasil se destaque entre os cinco melhores em quadro de medalhas. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11 horas e 35 minutos e nós chegamos ao vivo neste comecinho de semana para te manter bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro. E o Brasil está coberto por uma fumaça de incêndios que pode chegar à Argentina e a Uruguai. Com onda de calor e sem perspectiva de chuva por enquanto, o cenário por aqui deve permanecer cinza e afetar os países vizinhos. Vamos ver. Um índice de queimadas recorde, principalmente na Amazônia, deixou o país coberto de fumaça. Com isso, na maior parte do Brasil, não se vê o céu azulado, pelo menos desde o fim de semana. E segundo os meteorologistas, até o fim da semana, a fuligem deve encobrir até mesmo as capitais da Argentina e do Uruguai. Os especialistas apontam que a fumaça está vindo principalmente da região sul da Amazônia, que inclui os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Também há incêndios na parte boliviana da floresta. A Amazônia Legal registra o maior número de focos de fogo em 19 anos. Além disso, há fogo também no interior de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com tanto fogo, a fumaça chega a uma extensão de quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Isso é quase 60% de todo o território nacional. Enquanto houver fogo, a fumaça deve continuar sobre o país, mas, com a onda de calor e sem a expectativa de novas frentes frias que possam arrastar a fuligem, ela deve continuar a encobrir o país, sem previsão de desaparecer. Segundo os meteorologistas, a densa camada acinzentada ainda deve afetar não só o Brasil, mas os países vizinhos. Até o fim de semana, com as correntes de vento, a fumaça deve impactar as capitais do Uruguai e da Argentina. E a Justiça concedeu habeas corpus e mandou soltar a influenciadora Deolane Bezerra. Ela ainda não deixou a colônia penal feminina no bairro de Iputinga, no Recife, mas deve ficar em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Além da advogada Deolane, foi liberada também a esposa de Darwin Henrique da Silva Filho, Maria Eduarda Filizola. A mãe de Deolane continua presa. Deolane e Solange foram detidas em operação na semana passada. O Tribunal de Justiça de Pernambuco acolheu os pedidos feitos pela defesa e concedeu liberdade à influenciadora Deolane Bezerra nesta segunda-feira. A empresária foi presa na operação que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar. Ela é suspeita de envolvimento com quadrilha que teria movimentado cerca de 3 bilhões de reais. A decisão foi tomada pela 4ª Câmara Criminal, após uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, não foi beneficiada com a decisão, segundo informações por artigo do Código Penal e por um habeas corpus coletivo concedido pelo Supremo Tribunal Federal, de 2018, que substitui a prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência. Além do habeas corpus, a família disse que entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva, que também está sob análise da Justiça. Desde que a influenciadora foi presa, um grupo de fãs permaneceu em frente à entrada da unidade prisional para manifestar apoio à empresária. A irmã de Deolane, Daiane Bezerra, foi à porta da colônia penal feminina, no Recife, juntamente com o advogado, para pedir também a liberação da mãe delas. E olha só isso, um avião de pequeno porte caiu na região do bairro Lourival Parente, na zona sul de Teresina, no Piauí. E antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma moto que transitavam pela rodovia. E duas pessoas ficaram gravemente feridas. Antes do avião cair neste domingo, sobre van e moto em Teresina, a gravação da conversa entre o piloto do avião e a torre de controle do aeroporto da capital do Piauí registrou o momento em que ele avisa que a aeronave perdeu a hélice enquanto voava. O termo indica uma pane no motor do avião e que a hélice parou de girar. O avião de pequeno porte caiu na região do bairro Lourival Parente, zona sul de Teresina. Antes de cair, a aeronave bateu em uma van de passageiros e uma motocicleta que transitavam pela rodovia. O piloto e uma mulher que estava na moto ficaram gravemente feridos. Os dois sofreram vários traumas e foram internados no Hospital de Urgência de Teresina. Na van, que também foi atingida pelo avião, estavam o motorista, a mulher dele e dois netos, crianças de 6 e 3 anos. Alguns tiveram apenas ferimentos leves. Segundo testemunhas, o piloto estava tentando fazer um pouso forçado na BR-316, mas a aeronave caiu e ele acabou colidindo com a van e a moto. Ele perdeu o controle do avião, rodou na pista e acabou colidindo contra uma estação de ônibus. O local do acidente foi isolado e os bombeiros fizeram o trabalho de resfriamento para evitar uma possível explosão da aeronave. O caso deve ser investigado pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 2, sediado em Recife, Pernambuco. E agora, destaque internacional, porque a tensão continua no Oriente Médio. Um atirador abriu fogo contra soldados israelenses que trabalhavam no controle de uma ponte que liga a Cisjordânia ocupada e a Jordânia, matando três agentes. Uma fonte das forças de segurança jordanianas afirmou que após o ataque, a passagem, o único acesso ao mundo exterior para os palestinos da Cisjordânia, foi fechado até um novo aviso. Três guardas israelenses morreram quando o motorista de um caminhão abriu fogo em uma ponte controlada por Israel, que liga a Cisjordânia ocupada e a Jordânia. Autoridades confirmaram que o suposto atirador foi morto sem revelar a identidade. É um dia difícil. Um terrorista desprezível assassinou três dos nossos cidadãos a sangue frio na ponte Allenby. Em nome do governo, envio minhas condolências às famílias dos assassinados. Estamos cercados por uma ideologia assassina liderada pelo eixo do mal do Irã. Uma fonte das forças de segurança jordanianas afirmou que após o ataque, a passagem, o único acesso ao mundo exterior para os palestinos da Cisjordânia, foi fechada até novo aviso. A estrutura, por onde milhares de pessoas passam todos os dias, é usada tanto por viajantes como para o transporte de mercadorias entre a Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, e a Jordânia. Nas últimas semanas, Israel intensificou as operações militares de larga escala na Cisjordânia ocupada, apesar do acordo que estabelece que o exército israelense não deve entrar nas áreas autônomas, sob controle exclusivo das forças de segurança da autoridade palestina. A violência no território aumentou desde 7 de outubro, quando eclodiu a guerra na faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque do Hamas contra o sul de Israel. E veja a seguir. Brasil bate recorde, termina Paralimpíadas e quinta posição no ranking. E agora, na sua tela, imagens de Belém, capital do Pará. Neste momento, sol entre nuvens, mas os termômetros marcam neste momento 32 graus. Nós voltamos já já. Música Música E nós estamos de volta pelo horário de Brasília, agora 11 horas e 46 minutos. E o governo federal assinou o decreto e autorizou o uso das forças armadas no esquema de segurança das eleições municipais deste ano. O texto foi publicado na edição de hoje no Diário Oficial da União. A autorização do uso das forças armadas no esquema de segurança das eleições municipais foi assinada pelo presidente Lula e pelo ministro da Defesa, José Múcio, e por Marcos Antônio Amaro, do Gabinete de Segurança Institucional. As localidades e o período de atuação das forças armadas para garantia da votação e apuração vão ser definidos conforme as diretrizes do Tribunal Superior Eleitoral. O pleito municipal acontece nos dias 6 e 27 de outubro em 5.568 municípios, mais de 115 milhões de brasileiros aptos a votar. Devem escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Brasília e Fernando de Noronha são os únicos lugares do país que não participarão das eleições deste ano, pois não são municípios. Um eventual segundo turno para prefeito deve acontecer apenas em cidades, com mais de 200 mil eleitores, e quando nenhum candidato obtiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% dos votos válidos. Nos municípios menores, o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos no primeiro turno será eleito prefeito, mesmo que não tenha mais da metade dos votos. E o Brasil vai continuar representando a Argentina na Venezuela, e em particular, administrando a sua embaixada, onde desde março se refugiam seis líderes opositores, apesar da revogação da autorização anteriormente concedida por Caracas. No sábado, Caracas revogou a permissão concedida ao governo do Brasil para representar a missão diplomática no país argentino. A Venezuela revogou a aprovação concedida ao governo brasileiro para representar os interesses da Argentina e de seus cidadãos em território venezuelano, bem como a custódia das instalações da missão diplomática, incluindo seus bens e arquivos. Na embaixada, seis colaboradores da líder opositora Maria Corina Machado, acusados pelo governo venezuelano de planejar atividades terroristas, permanecem refugiados. A decisão de Caracas foi tomada depois que a oposição denunciou o cerco à representação argentina, após o rompimento das relações com Buenos Aires e vários países da região, que questionaram a reeleição do presidente Nicolás Maduro em meio a alegações de fraude. Em um comunicado, a chancelaria venezuelana afirmou que as instalações da embaixada argentina estão sendo usadas para o planejamento de atividades terroristas e tentativas de assassinato por fugitivos da justiça. Forças de segurança cercam a sede diplomática desde a noite de sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina condenou a revogação do Brasil e disse que qualquer tentativa de interferir ou sequestrar os solicitantes de asilo que permanecem na residência oficial será duramente condenada pela comunidade internacional. O governo brasileiro, por sua vez, se disse surpreso com a decisão e anunciou que continuaria a defender os interesses da Argentina até que o governo argentino indique outro estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções. E agora mudando de assunto, com sucesso esportivo e organizacional, Paris se despediu dos Jogos Paralímpicos, encerrando o ciclo no último domingo. O Brasil ficou em quinto lugar no quadro de medalhas. Depois de semanas carregadas de emoções esportivas que contagiaram o mundo inteiro, a França se despediu no domingo dos Jogos de Paris 2024, passando o bastão a Los Angeles 2028. Sob a chuva intermitente da capital francesa, as cerca de 60 mil pessoas presentes no Stade de France observaram a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos. Os porta-bandeiras das 168 delegações desfilaram diante dos quase 4.400 para-atletas. Em Paris, a China se confirmou como uma grande dominadora do esporte paralímpico, com 94 ouros, 76 pratas e 50 bronzes, totalizando 220 medalhas. Após uma impressionante festa eletrônica e musical, a chama paralímpica foi apagada, oficializando o fim dos Jogos de Paris. O icônico caldeirão, situado nos Jardins de Tuileries, não pôde voar uma última vez devido ao mau tempo e se apagou para concluir simbolicamente os 11 dias de competição. A França somou o êxito desportivo ao sucesso de organização, tanto nos Jogos Olímpicos como nos Paralímpicos, o que foi respondido com grande presença do público nas provas. E agora imagine uma cidade pequena que oferece todas as vantagens de uma grande metrópole. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Milão, a capital da moda. Localizada no norte da Itália, a cerca de 570 quilômetros de Roma, a cidade é uma mistura de edifícios modernos e sua arquitetura antiga, com vários atrativos históricos, parques e uma ótima gastronomia, como por exemplo, risotto alla milanese, o famoso panetone mondeguilli. E claro, não podemos esquecer da pizza e macarrão. Assim, como outras cidades italianas, Milão é um destino muito ligado à cultura e à arte com inúmeros museus e atrações para todos os gostos. Bom, e já que a gente não pode estar lá neste momento, nós vamos agora com uma câmera ao vivo da cidade. Saindo do Brasil, dos estúdios Hit em São Paulo, vamos para a Itália, na Europa. E no fuso horário, lá são 15 horas e 52 minutos, 4 horas na nossa frente. E os termômetros marcam 26 graus, temperatura bem agradável para quem gosta de calor, né? E olha, vemos a imagem, a vista do bairro de Porta Nova. É conhecido como o bairro futurístico de Milão, bem moderno, né? E também um importante distrito comercial da cidade, com grandes arranha-céus, residências e parques lindíssimos. E com essa vista da cidade italiana, a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente começo de semana para você. E até mais! E aí E aí Obrigado.